Bom dia a partir de Lusaka, na Zâmbia. O meu nome é Dr. Joel Amandgo. Eu sou professora assistente de estudos de segurança no Africa Center para a área de paz e segurança. As minhas boas-vindas aos nossos amigos e colegas em todo o continente que se inscreveram para este webinar que é sobre o papel da juventude na resiliência democrática e na governação em África. Este webinar vai ser conduzido em inglês, francês e português. Para selecionar a sua língua de preferência, clique no botão Interportação no Zoom. Está nos laptops na base do menu. Se utilizarem um dispositivo móvel, terão que usar o botão More e selecionar a língua. Agora vou passar a palavra à nossa diretora, à senhora Amanda Dori. Bom dia. Boa tarde a todos, em todas as línguas. Bonjour. Assalamu alaikum. Good morning. É um prazer saudá-los a partir do Africa Center for Strategic Studies, o Centro África, em Washington, D.C., na Universidade da Defesa Nacional, em Washington, D.C. Temos aqui vários membros do nosso staff, incluindo o Dr. Amegboa, em Lusaka, está a orientar um curso lá. Então, depois da Covid, a tecnologia realmente permitiu-nos comunicar de uma maneira mais ampla. O meu nome é Amanda Dori. E tenho a honra de ser a diretora do Africa Center. E contamos com vários antigos alunos e vários parceiros conosco aqui hoje. E temos uma parceria com o Gabinete do Enviado da Juventude da União Africana. E assim nós estendemos a nossa rede de contatos. Já vamos falar sobre o papel da juventude na resiliência democrática. A democracia, como todos sabem, está sob pressão no mundo inteiro. E estes estudos poderão ajudar-nos a encontrar soluções e recursos e também ter uma maior participação. O Africa Center já tem uma duração de 24 anos e foi fundado pelo Congresso americano e faz estudos de pesquisa sobre a África. A nossa visão é a segurança para todos os africanos através de instituições eficazes que beneficiam todos os cidadãos, especialmente aqueles que têm idade suficiente para votar. O nosso programa tem em vista essa visão e utiliza a metodologia de peer learning e o encontro de soluções estratégicas. Agora vou passar a palavra ao doutor Joel para dirigir o programa, mas queria acrescentar que o Africa Center tem vários recursos www.africacenter.org. Muitos dos recursos, muitas das matérias estão disponíveis nas várias línguas. Então, tenham um bom dia e agora vou passar a palavra ao doutor Joel. Obrigado. Obrigado, Amanda. Eu gostaria de apresentar os objetivos do webinar de hoje. Nós vamos falar sobre o estado da democracia e as barreiras ao sucesso democrático em África e expandir o nosso entendimento e compartilhar as experiências práticas sobre a juventude e a resiliência democrática em África. E exploraremos as lições aprendidas e abordagens práticas no envolvimento dos jovens nesse campo. Vou falar sobre as regras que vamos seguir neste webinar. Vamos ter perguntas para os oradores do painel. Depois das apresentações dos oradores, vamos ter perguntas e respostas. Como o formato do webinar não nos permite a todos aparecermos em câmera, eu aconselho-os a mandar as perguntas para o chat. e vamos receber perguntas em inglês, francês e português. E a nossa equipa vai responder, tratar da resposta a essas perguntas. As apresentações e perguntas e respostas serão gravadas e postadas no nosso website. Por isso, não precisam de gravar esta sessão. Vamos tê-la no nosso website. E sem perder mais tempo, gostaria de apresentar os nossos panelistas. É com prazer que apresento os especialistas que vão apresentar o seu conhecimento e a experiência. Têm as bibliografias no nosso website. Então, vou apenas destacar alguns aspectos pertinentes. Vou começar com a doutora Kaleke. Será a nossa primeira oradora. Ela é especialista com mais de sete anos de experiência no setor de desenvolvimento nacional e internacional. Tem a experiência em pesquisa e análises políticas e a participação de stakeholders e etc. Nosso segundo orador será a senhora Asaki Kambako. É coordenadora para a Afrobarometer. É diretora de projetos na área de justiça e reconciliação e governação em vários projetos com vista a reforçar a democracia e direitos humanos no continente africano. Estudou na África do Sul e China e Londres. e Reino Unido e tem atuado em vários campos. Ela também é uma Mandela Washington Fellow e estuda também política pública na U.S. University. E o nosso terceiro panelista, o senhor Florindo Javouca, é especialista em resolução de conflitos da George Mason University em Washington, Virgínia. Tem muita experiência em desenvolvimento internacional e relações internacionais e educação. E é muito ativo na comunidade dos países de língua portuguesa. O senhor Florindo Javouca e também fez a implementação de vários programas como a Rádio Angola e o reforço da atuação da juventude em termos de rádio, de jornalismo, etc. E tem, então, vários projetos em Angola. Publicou várias matérias. Uma delas é o ativismo da juventude urbana e o processo de paz em Angola. É com muito prazer que temos aqui estes panelistas. Vamos começar com a doutora Inzioka. Eu vou fazer três perguntas a cada um dos panelistas e teremos cerca de 10 a 15 minutos para a apresentação. A doutora Inzioka vai falar em inglês, a senhora Mbako vai falar em inglês também e o senhor Florindo vai falar em português. Vou começar com a doutora Inzioka. Tem 10 a 15 minutos. Na sua experiência, pode explicar, por favor, aos nossos participantes o que quer dizer com democracia e boa governação. Uma das explicações é o engajamento da juventude nos processos políticos e também como pode haver espaços liderados por jovens e políticas para inclusão e democracia em África. Tem cerca de 10 a 15 minutos para fazer isso. A palavra para si. Muito obrigada por me convidarem. Bom dia. É um prazer fazer parte deste debate fantástico. em termos de democracia e governança são para responder à questão colocada. Eu gostava muito de comer repolho, couve, quando era criança. Isso não acontece só comigo, mas também com os meus irmãos. e a minha mãe notou isso por muito tempo. Então, nós reconhecemos que a comida não deveria ser desperdiçada e tivemos que escolher quando e o que iríamos comer nas refeições. E, então, se olharmos para essa questão daquilo que escolhemos quanto à democracia como é uma forma de governo e poder detido pelo povo. isso é feito através de representantes eleitos. A minha mãe assegurou que nós iríamos participar em estabelecer regras nos nossos hábitos em casa e tornarmos-nos agentes daquilo que fazíamos na prática. Isso tem a ver com a democracia. É uma ilustração da democracia dar poder direto ou indiretamente ao povo. Quanto à definição de uma boa governação. Quando falamos de alguma coisa ser boa, ter boa qualidade, isso quer dizer que temos que ver o aspecto de gestão e como se pode fazer a mensuração. Tem que haver uma gestão eficaz e eficiente dos recursos de uma maneira eficaz e transparente. Então, trata-se de olhar para a governação e a democracia ao mesmo tempo. E qual é o fundamento disso? A democracia em termos de... democracia e boa governação. Porque a juventude representa uma proporção representativa da população no continente africano. E tem uma representação que afeta toda a população. E nos processos democráticos, a juventude também ajuda em várias áreas em termos de participação e inclusão. E a sua representação na tomada de decisão. Para isso é importante a educação e a responsabilização. Isso é aquilo que a juventude pode trazer para a mesa dos diálogos. Permitam-me falar um pouco sobre os modelos em que a juventude pode estar a participar para promover a boa governação e a democracia no continente africano. Ter organizações dirigidas por jovens é importante. De uma forma ou de outra, na nossa vida diária, nas nossas funções diárias, conseguimos comunicar com organizações dirigidas por jovens, porque proporcionam plataformas para que os jovens participem nos processos democráticos. Por exemplo, se um jovem tem um espaço académico, esse jovem ou essa jovem é responsável por ter um impacto em várias pessoas dentro da sociedade. E através disso, poderão contribuir para o desenvolvimento, quando falamos da participação dos jovens na democracia e a boa governação, queremos dizer a sua participação nos processos políticos. Nós somos oriundos de vários ambientes e grupos, e os jovens podem ascender nos seus cargos no espaço político no continente. E quando incentivamos esses jovens a aderir a partidos políticos, isso aumentará a sua representação nos processos de tomada de decisão. Precisamos de jovens na mesa de diálogo para as tomadas de decisão. Para isso, eles precisam de ter oportunidades para a formação como jovens líderes. Tem outra maneira que podemos envolver os jovens. Temos os conselhos de assessoria compostos de jovens que dão assessoria ao governo. e questões são essas as questões que afetam os jovens, para que os governos possam cuidar de questões específicas que afetam os jovens. Precisam de uma ponte, digamos. E isso é facilitado por esses conselhos de jovens, que proporcionam as perspectivas aos jovens dos jovens, e introduz as políticas certas e a informação que possa ajudar os jovens. As questões... Temos também os parlamentos de jovens, que proporcionam plataformas para os jovens estimularem o trabalho do governo nacional. Os jovens, então, ajudam a capacitar os líderes jovens e promover a educação cívica. Se eu poderia também falar que, ao engajar os jovens na democracia e na boa governação, isso tudo desenvolve a próxima geração de líderes. Mas, se a segunda parte da pergunta, então, estamos... a ver o que a África tem alcançado como continente, como tem encarado os desafios, quando vejamos a democracia ao longo das décadas, podemos dizer que muitos países têm enfrentado muitos difíceis desafios. Podemos também dizer que tem havido desafios ao alcance de governação democrática e muitos conflitos. Então, a governação começa com a adoção de constituições democráticas, a boa governação. Muitos países adotaram novas constituições que incluem princípios democráticas como eleições livres, a separação dos poderes e a proteção de direitos humanos. Também podemos falar do aumento da participação política. Quando falamos do aumento da participação política, tem havido esse aumento através do continente. Temos aqui alguns desafios técnicos. Vou parando aqui e passo diretamente para o Mace Impaco. Enquanto esperamos... Se puder falar sobre a participação dos jovens na democracia e governação em África, queremos saber dos dados. O que os dados nos dizem? Qual é a evidência empírica que apoia o que ela estava a dizer? Se você também poderia destacar como que a participação dos jovens possa promover a boa governação em África. Muito obrigado, Joel. E bom dia a todos. Espero que estejam a me ouvir bem. Estou em Pretória, África do Sul. E como devem saber, estamos agora com alguns problemas de energia. Espero que a minha internet funcione. Sou coordenadora de comunicações para a Afrobarometer. Eu gostaria agora de partilhar a minha tela. O título da minha apresentação é Jovens e o Engajamento Político. E eu vou compartilhar alguns destaques do Afrobarometer, das conclusões do Afrobarometer. Então, para vocês que talvez não conheçam Afrobarometer, eu quero descrevê-lo. Afrobarometer é uma entidade de pesquisa que provém dados confiáveis sobre experiências, avaliações, aspirações, sobre democracia, governação e qualidade de vida. Nós estamos realizando esse trabalho desde 1999 e já realizamos essas pesquisas através do continente. Nove pesquisas estão em pé e o nosso alvo é de conduzir a pesquisa em 39 países. O nosso objetivo é dar aos africanos uma voz, uma voz pública, fornecendo a eles dados de alta qualidade para esse trabalho. As organizações de sociedade civil, os acadêmicos e todos os participantes da sociedade. Aqui, podem ver onde primeiro começamos as nossas pesquisas, as nossas investigações, começando em 1999, 2001, começamos em 12 países, Mali, Nigéria, Uganda, Zimbábue, Botswana, Namíbia, Desoto, África do Sul. Agora já expandimos para cobrir até 38 países no continente. Nosso alvo é até 39 países. Qual a nossa metodologia? Utilizamos amostras representativas nacionais de cidadãos adultos. Todos os nossos, as pessoas são escolhidas aleatoriamente através das províncias do país e é computado em proporção. Nós fazemos entrevistas presenciais e utilizamos um questionário padrão que permite comparações através dos países. Também utilizamos amostras de entre 1.200 e 2.014 cidadãos que nos dão margens de erro ou de amostras. Agora, passando para as conclusões, primeiro na agenda é desemprego. Quanto ao desemprego, nós vemos que é o maior problema dos jovens, é o desemprego. O desemprego está no topo da lista dos problemas mais importantes que os jovens querem que o seu governo abordem. Isso é seguido por administração da economia, saúde, educação, infraestrutura e estradas. Mas, quando perguntamos às pessoas qual, em sua opinião, é o problema mais importante em seu país, que sempre os jovens dizem que é desemprego. Os jovens africanos são, na média, mas têm mais educação do que os seus pais, na média, e que 65% têm pelo menos alguma educação secundária, comparando com muito menos do que aqueles mais velhos. Contudo, enquanto quase todos os jovens em Maurício, Zimbábue, em Gabon, na Turinense, enquanto quase todos esses já foram à escola, quase 50% no Níger não têm educação ou escolaridade formal. Os jovens africanos são mais prováveis de não ter um trabalho. 39% dos de 18 a 35 anos não têm trabalho, versus 28% daqueles na faixa etária de 36 a 55%, e 14% na faixa etária de 56 anos para cima. desemprego, as taxas de desemprego reportadas pelos jovens vão de 67% em Angola a 60% em Botswana, 57% no Lesotho, Serra Leoa, 52%, Liberia, 51%, 51% no Níger. Consistentemente, os governos africanos têm bons análises nesse sentido. Só dois em dez dizem que os seus governos estão fazendo um bom trabalho no sentido de criar empregos. os respondentes mais jovens e os mais velhos respondem de maneira quase idêntica nesse sentido. Agora, a questão é se os jovens querem ou não democracia. A preferência para a democracia e rejeição de governos autoritários difere-se de geração a geração, mas é de notar que os jovens com menos de 35 anos opõem-se mais ao controle por um partido. Vê-se que 82% estão contra o controle do governo por um partido versus 77% naquela faixa etária. mais velha. Mas temos 66% desses jovens que são contra o domínio militar. Agora, democracia, a preferência para a democracia está um pouco mais elevada entre os mais velhos do que os jovens. Agora, de satisfação com a democracia, os jovens adultos são mais dispostos a dizer que não estão satisfeitos com a maneira pela qual a democracia está funcionando em seu país. Três em cinco de todos os jovens da faixa etária de 18 a 35 dizem que estão dissatisfeitos com o funcionamento da democracia em seu país. agora, a percepção de corrupção entre as instituições. Os jovens estão especificamente sensíveis à corrupção. 50% desses, entre 18 e 35 anos, percebem a corrupção. os 48% percebem a corrupção entre os parlamentares e 38% vê a corrupção entre os magistrados e os juízes. Agora, passando para a confiança no governo e as instituições sociais, aqui também temos bastante desconfiança nas instituições públicas. Quando perguntamos até que ponto você confia, somente 61% diz que eles confiam no exército versus os índices nas demais faixas etárias. Agora, quanto à presidência, somente 44% dos jovens dizem que confiam no presidente, comparado com 48% da faixa etária de 36 a 55 anos de idade. E somente 44% dizem que confiam nos tribunais e só 43% que confiam na polícia, 36% que confiam nas eleições e 33% do parlamento. A questão é importante. Os militares deveriam intervir no poder. Quanto às respostas, constatamos que há uma oposição popular baixa à intervenção política dos militares. militares nos países que estudamos entre 2021 e 2022, apenas 33% concordaram que os militares nunca deveriam intervir na política, uma pequena maioria. Estavam dispostos a aceitar essa opção. um ponto de vista de que os militares deveriam estar no poder também. É mais popular entre os jovens em mais de 6 em 10, 66% disseram que eram favoráveis à intervenção dos militares na política em comparação com 41% da faixa etária de 20 a 31 anos de idade. Agora, passando à participação política e à participação cívica, o que é que constatamos aqui? Os jovens estão a atuar menos politicamente e quanto à sua voz na participação, à votação, os jovens também estão atrás de outros grupos na participação. Então, apenas 44% dos jovens estiveram presentes numa reunião comunitária e apenas 40% disseram que se juntaram outros para levantar uma questão. um tópico importante, a juventude e digitalização. Constatamos que os jovens adultos ultrapassam os de maior idade na utilização de dispositivos de comunicação em 28 países, 56% têm um telefone e utilizam média. Também vimos que os jovens como os mais idosos, mais provavelmente, serão críticos da qualidade das normas democráticas que vêm no seu país. Por exemplo, há mais probabilidade de eles pensarem que as autoridades que cometem crimes serão punidas e que as eleições não são livres e justas e também pensam que a presidência está envolvida em corrupção. E quanto à democracia e a responsabilização pela internet, o consumo de notícias, os cidadãos responderam sobre as novidades, novidades, as notícias na internet e mídia, declararam que vem menos impunidade e menos corrupção na presidência e provavelmente vão ver mais a qualidade das eleições e que os responsáveis que cometem crimes muitas vezes não são punidos. Eu termino por aqui e fico a aguardar as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, senhora Mbaco. Eu tenho muitas perguntas para si, na verdade, agora que terminamos. Mas agora vou passar ao senhor Florindo, que vai falar sobre os aspectos práticos desta questão. Então, Florindo, quanto aos dados, a pergunta para si seria como é que os jovens e homens e mulheres se engajam politicamente e se estão a contribuir para a democracia e a boa governação em África e também se pudesse falar sobre a questão de inovação e se a promoção de paz e democracia pelos jovens em África fala em termos práticos, está no terreno com os jovens, então se pode falar também do progresso que os países africanos fizerem o papel dos jovens em moldar as práticas da democracia e boa governação tem cerca de 15 minutos, passo-lhe a palavra. Muito obrigado doutor Joel por esta oportunidade eu 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 certamente um privilégio trabalhar com jovens em Angola mas antes eu gostaria de dizer que o contributo dos jovens no desenvolvimento no processo de paz igual a governação a nível mundial é um facto infelizmente o que tem acontecido é que nós não temos dado crédito suficiente aos jovens no seu contributo em quase todos os continentes voltando no continente africano falando particular sobre Angola os jovens eles praticamente estão na linha de frente da mudança eles e país Angola é um país maioritariamente jovem jovem e no entanto eles têm tido têm estado a puxar para mudanças têm estado a precipitar o desenvolvimento de uma forma muito séria e tanto homens como mulheres nós temos tido um exemplo específico eles estão a criar movimentos nas suas comunidades temos por exemplo o Placa num dos distritos mais populosos do Luanda e de Viana temos o projeto Viana esses são organizações grupos juvenis criados e liderados por jovens tanto mulheres e homens e eles eles é que têm estado quando digo a linha da frente na verdade eles têm estado a fazer advocacia certamente é uma divisão geracional em Angola mas são eles que saem às ruas escrevem petições e eles têm estado a usar muito as redes sociais em Angola infelizmente não tanto nas áreas periféricas mas áreas urbanas onde as pessoas têm um certo capital porque a internet é cara em Angola e um smartphone também custa caro esses jovens vêm de vários tratos sociais e eles 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 por exemplo para ser mais específico eles estão a usar por já alguns anos puxar para que Angola possa ter eleições locais de autarquia Angola é um dos poucos países no continente que não tem eleições locais é um sistema em que o presidente é eleito através do seu partido e depois o presidente do partido quer ganhar mas neste caso temos um um partido que está no poder de 75 ele nomeia praticamente nomeia todo mundo e seus auxiliares também nomeiam eles têm estado a puxar com com reuniões com vigílias com usando música como hip hop eles usam teatro eles estão a usar o facebook o twitter para espalhar a mensagem e fazer advogacia para que o governo angolano possa finalmente implementar as eleições locais eles também tem estado eu penso que a doutora Ziong já falou um pouco sobre alguns métodos como é que os jovens têm estado a engajar e o mesmo aplica-se em Angola tem estado nós tivemos nas últimas eleições em Angola tivemos um número significativo de membros da sociedade civil que acabaram por entrar no parlamento através de uma coligação os partidos políticos fizeram com a com a sociedade civil e outros partidos da oposição eu eu o o o que eu penso que falta de certo modo é apenas às vezes um certa uma ajuda técnica para que essa esse esse contributo que eles têm dado ao nível do desenvolvimento do processo do paz ou na consolidação do processo do paz visto que Angola saiu de uma guerra civil que durou décadas eu na própria boa governação esse é apenas uma ajuda técnica e num ambiente não muito fácil de se trabalhar em questões relacionadas com a democracia boa governação porque é um terreno muito difícil quer dizer nós não temos um 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 governo aberto mas a juventude é resiliente eles têm eles eles encontram sempre métodos por exemplo houve uma uma manifestação em Angola depois de várias tentativas de manifestações nas ruas onde centenas de jovens foram espancados em várias circunstâncias tentativas de manifestações apesar de ser um direito condicional alguns incluindo mortos eles agora uma a última manifestação que eu vi que foi de certo modo inovativa é uma manifestação a partir de casa quer dizer ninguém saiu eles os jovens provocaram a manifestação e ninguém saiu de casa para ir trabalhar praticamente o país parou e que ninguém saiu para trabalhar foi um dia de reflexão eu penso que é um é um processo orgânico e vai ser quase impossível independentemente de quem estiver no poder não ouvir que esses jovens tenham estado a relatar tanto a questão do desemprego como a questão da falta de transparência que também é importante na própria consolidação do processo de paz em Angola eles também estão a mudar a cultura de violência que nós temos em Angola por causa da guerra civil que nós tivemos muitos anos ainda prevalece uma certa cultura de violência e esses jovens estão a mudar porque eles não estão interessados em violência eles estão interessados em resolver os seus problemas e a questão do emprego é um deles acesso à educação à boa saúde e eles usam táticas sem violência não é manifestações pacíficas tanto presencial como de forma remota eles usam usam as redes sociais para poderem exprimir os seus descontentamentos para dar as suas opiniões de como as coisas devem ser para pedir mais transparência por exemplo no orçamento geral do estado quando o orçamento está a acontecer só para dar um exemplo no último orçamento houve um grupo de jovens que foram constatar no terreno se de facto a escola que serão que iam construir no orçamento passado numa província se de facto a escola foi construída o hospital se de facto foi construído e questionam porque tem que ser alocado milhões de dólares para comprar carros caros para membros do executivo angolano quando na verdade não estamos com problemas muito sérios temos uma dívida maior dívida para a China em todo o continente porque estamos a comprar esses carros todos quando nós temos essa dívida com a China ou quando nós não temos dinheiro estamos a pedir ao fundo monetário e ao banco mundial que eles estão a fazer o seu papel o que tem acontecido infelizmente é que o espaço cívico abriu durante um certo tempo mas começou a fechar de novo e isso preocupa-nos porque eu trabalho com jovens e eles quer dizer estamos praticamente a fechar todos os espaços em que eles poderiam usar para poder exprimir o seu descontentamento mas também há uma certa esperança porque eles também estão interessados na política para além de estar nas suas comunidades a criar grupos movimentos a falar sobre a questão da falta de água sobre a questão da falta de energia eles também estão interessados em criar partidos políticos eles estão a entrar em partidos políticos não na velocidade que nós gostaríamos mas estão já a mostrar interesse a dar um certo estigma porque os jovens não uma grande maioria acreditam que os políticos incluindo da oposição não têm feito o papel que deveriam então então isso temos organizações várias organizações que eu já fiz referência no princípio e elas estão a crescer o que nós temos feito é ajudar eles fazerem uma transição uma transição por exemplo de uma organização que é apenas liderada criada e liderada por uma ou duas pessoas para que possa crescer oferecer um apoio técnico depois também tem um problema financeiro que é muito grande Angola depois teve sido classificada com o país de renda média a maior parte das ONGs saíram do país e no entanto o que aconteceu é que quase que não há fundo nenhum para esses grupos juvenis para que eles possam ter condições para trabalhar de uma forma eficaz eu penso que extremamente importante e o que está a acontecer em Angola também está a acontecer em outros países como Moçambique Cabo Verde certamente é um país a outro nível no processo democrático mas também nós tivemos programas de intercâmbio onde nós podemos constatar deve ter sido havido também uma certa colaboração entre os jovens não apenas dentro mas também fora da Angola e às vezes também foi uma remonta porque a internet possibilita com que as pessoas possam colaborar mesmo a distância e eu penso que o que nós temos falhado quando digo nós estamos a falar de organizações estabelecidas a comunidade internacional tem sido talvez na falta de apoio para amplificar esse espaço cívico que os jovens possam trabalhar seja lá para monitorar o orçamento geral do Estado ou para poder continuar a supervisionar ou a fazer a divulgação para a boa governação mas esses jovens são resilientes e eles têm eu admiro muito sobretudo nas circunstâncias em que muitos têm feito o trabalho um dos grandes problemas que nós não conseguimos ouvir muito sobre o trabalho que os jovens fazem em Angola é o problema da língua o português não é uma língua muito falada e há muito muita pouca matéria em termos de divulgação e também sobre não apenas esta problemática que a democracia está a viver em países como Angola que está sob pressão tal como a 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 fez referência na sua introdução e também a resiliência desses jovens e porque nós sabemos que a democracia ela ela consegue resolver os problemas básicos não só básicos do povo em comparação com a autocracia a um estado autoritário e o outro problema também é a a a intercâmbio não é muitos nós estamos rodeados de países que falam outras línguas francês ou inglês temos o Congo temos a Namíria temos temos outros países que estão rodeios para falar outras línguas então nós estamos de certo modo isolados mas olhando de uma forma geral no continente africano que é um país muito jovem nós conseguimos notar similaridades em termos de engajamento cívico tanto em termos de desenvolvimento na consideração do processo de paz mas também na autocracia para a transparência e boa governação o que falta na verdade é mais apoio para que esses jovens possam possam continuar a contribuir de uma forma construtiva e para que não fiquem com o sentimento de que estão a ser apenas não estão se abandalhados e não ouvidos porque eles são um instrumento muito valioso para a sociedade sem sombra de dúvida eu fico por aqui obrigado muito obrigado florindo muito obrigado a todos nós estamos começando bem muito obrigado a todos por suas excelentes contribuições colegas que estão a participar se tiverem perguntas favor digitar as suas perguntas na função chat e vamos unir tudo e pedir que florindo e a sáfrica respondam florindo eu tenho uma pergunta para o senhor e a sáfrica ambos falaram do das tecnologias respeito da tecnologia da democracia para a sáfrica a pergunta como é que o divisório digital informa não só as diferenças de faixa etária mas também como que informa que tipo de democracia ou como os jovens estão interligados e para florindo o senhor falou sobre o desemprego dos jovens em Angola dado esse desemprego que está no topo da lista de preocupações como que o senhor acha que os jovens estão a compartilhar as suas agendas que informam o trabalho de advocacia sim joel eu acredito que já que os jovens têm crescido na era digital com todos a mídia social e todos os avanços disponíveis para eles eles têm começado a criar novas formas de engajar-se no processo político e acredito que o que os líderes políticos e que a democracia os ativistas democráticos não têm feito suficientemente é ir até onde estão os jovens encontrar-se com eles e interagir com eles dizem que os jovens não se engajam nos processos tradicionais políticos mas eu acredito que os jovens estão a trazer um novo significado ao jogo político eles estão a desenvolver novas práticas e muito mais trabalho precisas ter realizado para entender o espaço dos jovens em que eles funcionam em que eles operam é preciso desenvolver as ferramentas adequadas para engajar-se nesse espaço de maneira eficaz e também para trazer os pontos de vista e o entendimento que os jovens compartem online para esses processos políticos também entendo que há muito que não está online muitos que não estão online que não têm acesso às suas plataformas em que os jovens compartem os seus pontos de vista também precisamos desenvolver novas maneiras de engajar esses jovens que não têm acesso à internet e que não têm acesso aos celulares o que eu estou a dizer é que os jovens estão a desenvolver novas formas de engajar no processo político e isso espelhado em não tantos participarem em manifestações da maneira tradicional que entendemos manifestação precisamos de muito mais investigação para entender como os jovens as novas formas pelos quais os jovens estão a se engajar nos espaços políticos muito obrigado muito obrigado agora eu vou dar uma oportunidade para o Florino muito obrigado eu penso que a pergunta é certamente pertinente eu penso que acabou por dizer pontos que eu talvez teria que repetir mas eu mas antes eu só queria dizer que uma questão que eu me esqueci uma forma de participação dos jovens nas últimas eleições que aconteceram em Angola os jovens praticamente eles foram uma uma peça muito importante da equação do próprio processo eleitoral em Angola foi incrível não apenas no número em que eles votaram mas também a forma que eles tentaram monitorar o próprio processo eleitoral eu penso que é importante partilhar isto aqui para que fique claro como é que eles estão tem estado a se tornar agentes da mudança em Angola de uma forma significativa relacionamento a questão do desemprego e como é que eles estão a comunicar mas são isso é uma inquietação nós temos temos um número significativo dos jovens infelizmente também a partir da Angola e é uma grande inquietação esta é uma inquietação também por parte acredito que eu gostaria do próprio executivo angolano porque eles é isso que os jovens estão constantemente a fazer lembrar ao próprio executivo ao presidente Lourenço em particular que ele prometeu 500 mil empregos no seu primeiro mandato que no entanto nunca fez acontecer e eles estão constantemente a fazer lembrar esses jovens perdão ao próprio presidente da república o eu diria talvez uma a questão do desemprego é uma das das edificações mais consistente que nós temos estado a ouvir por parte da juventude porque ele realmente eu não preciso explicar aqui as consequências que ele causa o que nós todos sabemos quando alguém está desempregado quais são as consequências e eu concordo com a ideia de que a grande maioria não está na internet nós temos que procurar formas de poder amplificar amplificar isso e que em Angola o que tem acontecido é que há jovens que têm estado a organizar workshops individual às vezes custo zero para poder interagir com as suas comunidades mas há muito trabalho por se fazer outra questão que deixa sem sono às vezes é quer dizer nós temos aquele push and pull não é que nós temos de um lado pessoas que têm estado a trabalhar que acreditam que é importante envolver os jovens porque eles são fundamentais para qualquer mudança parece que os jovens estão cinco passos em frente em comparação com o próprio executivo angolano governo angolano e é importante às vezes fazer lembrar de vez em quando que isso não é novo são opções geracionais mas que é importante dar espaço para os jovens serem ouvidos mas a outra questão como eu queria dizer é o problema do nós temos um lado os jovens que são uma peça fundamental para qualquer sociedade mas também temos outros grupos que podem ter intenções malícias e mesmo usar isto como uma ferramenta esse descontentamento esse número eu acho que acabaram de falar aqui 67% de desemprego em Angola certamente mais alto que nós vimos aqui nos dados que foi apresentada pela aqui a Safina minha colega penso desculpa se não tiver a pronunciar bem o nome mas entanto isso aqui não é bom para o próprio processo de paz também porque isto pode servir como uma ferramenta intenções malícias e nós vimos outras partes do continente que estão a ser recrutados jovens a serem pagos 10 dólares para ingressar em grupos terroristas não é estamos a falar da Nigéria por exemplo temos agora o problema do Cabo Delgado Moçambique então temos que ter muito cuidado tem uma questão que temos que levar muito a sério a comunidade internacional que tem feito esses empréstimos tem que talvez também ter uma certa responsabilidade em relação a isso nós não podemos estar a investir num país sem pedir um pouco mais de fazer perguntas e talvez pedir com que esse dinheiro possa refletir de uma forma geral na população em vez de no bolso de uma meia dúzia de políticos e que depois meia volta enviam dinheiro para fora do país para comprar em casa em Londres em Nova York em Dubai como já sabia fico por aqui obrigado muito obrigado Florindo muito obrigado Florindo nós temos um colega que gostaria de compartilhar eu vou passar a palavra para ela nós passamos algum tempo falando dos desafios do espaço cívico e democracia e governação através do continente eu quero passar o debate para as oportunidades o que é que os governos podem fazer para criar esse espaço temos agora espaços restritos para que os jovens atuem na sociedade mas o que podemos fazer como jovens governos e comunidades internacionais para abrir esse espaço para que os jovens progridam e como é que eles podem contribuir por exemplo na baixa do desemprego então vou dar a palavra a Zika e depois ao Florindo e à Sáfica colegas que estão online se tiverem perguntas podem digitar essas perguntas no chat e vamos passar a responder depois então tem a palavra muito obrigada peço desculpa por ter desaparecido por algum tempo problemas técnicos isso é um exemplo dos problemas que nós enfrentamos para chegar a um nível de desenvolvimento desejado quanto aos governos os governos podem aumentar a educação cívica a maioria dos jovens estão dispostos temos um problema técnico com a comunicação a conexão estamos a passar pelo mesmo problema mais uma vez de falta de conexão então talvez passe a palavra para a Sáfica dar-lhe a oportunidade de responder a essa questão à Sáfica obrigado Joel esta é uma pergunta muito importante que deve estar na nossa mente em primeiro lugar o que podemos fazer para dar oportunidades aos jovens neste continente há muita coisa que pode ser feita particularmente eu gostaria de começar com o papel que eu acredito a comunidade internacional pode desempenhar no apoio aos jovens muitas vezes responderei sobre a razão porque não damos oportunidades suficientes aos jovens àqueles que deixaram o ensino precocemente e se não há por exemplo bolsas de estudo para esses jovens estudarem no estrangeiro a Mandela Washington Fellowship é uma iniciativa que reforça a capacitação dos jovens e os lança para o próximo nível mas receio que não foi feito ainda o suficiente para ajudar os jovens a progredir academicamente e eles foram deixados atrás por essa razão o apoio a esses jovens que tiveram que terminar os estudos precocemente e eles têm que ter oportunidades para encontrar um modo de vida e pode haver apoio financiamento para jovens empreendedores destacou-se o valor do empreendedorismo no continente e também através da disseminação de literatura para se ver que há um problema constante que o empreendedorismo enfrenta que é a falta de financiamento e a falta de redes sociais então há necessidade de apoio nessa área falou-se muito sobre a área de comércio livre de África como podemos atuar nesse campo e essas perguntas podemos colocá-las a nós próprios os jovens recebem muitas vezes questionários inquéritos em que dizem que não estão a ter apoio suficiente do governo e um argumento é a questão da corrupção muito mais tem que ser feito pela comunidade internacional mas também pela sociedade civil para observar o governo e também os meios de comunicação têm um papel muito importante nesse aspecto e o Afrobarometer tem visto essa acompanhada essa questão os meios de comunicação têm que manter os governos sob isto é a responsabilização a questão da responsabilização e as organizações por vezes trabalham isoladamente em silos e há necessidade de formar parcerias em várias iniciativas para reforçar a nossa causa e fazer acontecer a mudança Obrigada Obrigada Sra. Mpaco e agora passando ao Florindo novamente a questão é mudar o âmbito o escopo e o que é que os jovens podem proporcionar em relação ao governo ver algum espaço para os jovens participarem acho que falou do orçamento como os jovens analisam como as verbas orçamentais são aplicadas e a supervisão você é o fundador da Rádio Angola pode falar sobre algumas das iniciativas que existem para elevar as vozes dos jovens de forma a dar-lhes oportunidades a palavra para si muito muito obrigado doutor Joel eu não percebi muito a primeira pergunta não percebi bem a primeira pergunta acho que é problema de conexão se pudesse repetir por favor sim é sobre as oportunidades que os jovens positivos positivos quais são algumas das coisas que se pode fazer que os governos ou as comunidades internacionais podem fazer para elevar as vozes dos jovens em termos das práticas políticas e democracia palavra para si muito obrigado doutor Joel eu eu penso que o trabalho que os jovens têm feito tanto na montoria do orçamento como na questão da implementação das autarquias é um trabalho que nas circunstâncias em que nós vivemos para mim é um trabalho extremamente significativo e digo isso por causa da falta de recursos que esses jovens têm para poderem fazer o trabalho que fazem e fazerem de uma forma inovadora eu penso que tem que se amplificar tem que se amplificar esse trabalho as vozes e e e temos que ter mais espaço para que eles possam possam abordar essas questões o grande problema infelizmente é que na mídia tradicional eles não têm voz os jornais a televisão pública a única televisão que nós temos são duas que transmitem a nível nacional não tem a rádio nacional também então são espaços muito limitados são rádios não temos rádios comunitários temos uma apenas umas poucas rádios privadas mas não comunitárias também esses jovens são poucos que têm tido acesso eu penso que eles se nós demos a oportunidade dos jovens puderem falar abordar essas pesquisas que eles têm feito as sugestões que eles têm dado que têm que ser levadas a sério então eu acho que talvez o impacto será melhor em termos de poder em primeiro lugar perceber a dimensão do problema do desemprego e por conseguinte implementar políticas para poder criar mais empregos em parte os investidores internacionais talvez não não estão interessados em ir para Angola que também poderia ajudar porque Angola infelizmente o sistema judicial é muito fraco direito de propriedade é algo que quase às vezes colocado em causa e são questões que os próprios jovens também têm falado e os abusos contra os direitos humanos certamente também não é não chega de ser atrativo para muitos negócios então então o papel do governo seria talvez encarar essa situação com mais seriedade uma das questões que o próprio governo tem que fazer e também o próprio setor privado vamos começar pelo próprio governo em primeiro lugar começar a ouvir esses jovens com seriedade a implementar políticas que são são feitas com base no contributo dessas comunidades sobretudo dos jovens que são eles que mais sofrem na questão dos desempregos a questão dos desempregos entre os jovens é muito maior em comparação com os adultos e a comunidade internacional quando faz o fundo monetário o banco mundial eu não vou falar muito da China porque a China não é um país aberto eles nunca levam em consideração o que a cidade diz eles têm uma forma de fazer negócio muito opaca e isso é que nos levou praticamente no abismo a economia praticamente está em que está mas pronto para o banco mundial para o fundo monetário eles deviam e devem levar em consideração essas situações talvez formar membros do executivo aconselhar antes de dar os dinheiros todos que não é de borla são empréstimos e conjuros e que possam implementar políticas que possam ter impacto em particular na questão do desemprego em Angola sobretudo entre os jovens questão da formação o governo angolano não investe na formação em comparação com outros países no continente africano é muito insignificativo investe dez vezes mais nas forças armadas mesmo não estando em guerra do que na formação e na saúde então temos um número muito grande de jovens fora do ensino superior com vontade de estudar mas não conseguem que também poderia ajudar na própria questão do desemprego com formação alguns tanto técnica como o ensino superior podiam criar ideias inovadoras para criar empregos depois também temos a responsabilidade social das companhias tanto domésticas como internacionais as companhias petrolíferas mineras elas não jogam o seu papel da responsabilidade social não investem nas comunidades em que estão operadas é uma autêntica miséria que se vive em lugares como províncias como Cabinda como outras as lundas onde sai um número significativo de diamantes as pessoas vivem como mendigos quer dizer não há responsabilidade social eles na verdade fazem quando fazem projetos para as comunidades eles têm uma lista fechada aprovada pelo partido no poder eu digo isso por conhecimento de causa no entanto o governo tem que fazer muito trabalho e tem que houver seriedade como em primeiro lugar tentar eu penso que eles entendem sabem o que está se passando mas preocupar-se mais em resolver o problema do povo dos jovens a questão do desemprego criar condições para que as pessoas possam criar negócios e tão pequenos para que possam se autoempregar as condições são muito difíceis para se criar uma empresa pequena uma série de burocracia não há empréstimo bancário os empréstimos bancários para um jovem que não tem colateral é quase impossível obter não temos aqui casas diferente desses bancos tradicionais que possam dar crédito aos jovens para começar um pequeno negócio quer dizer uma série de coisas que o próprio governo devia fazer e também as companhias privadas para poderem reduzir o problema do desemprego em Angola muito obrigado e assim fica eu vou voltar a ver a questão das oportunidades porque em parte eu quero levar o debate a um espaço mais positivo acho que veio aqui uma pergunta que tem mais a ver com eleições governança governação e a pergunta é dado a desconfiança das instituições políticas a Sáfrica falou da desconfiança das instituições políticas por parte dos jovens eles não estão envolvidos na política formal o que podemos fazer para criar um ambiente político mais durável no futuro para os jovens passando a narrativa para o positivo para o lado positivo o que poderiam fazer os jovens para contribuir para uma atmosfera em que eles estão podem tomar conta do processo e volto a questão de linguística a questão de língua o senhor fala que Angola é um país lusófono que vocês estão isolados como é que os jovens em Angola estão a navegar esse desafio de estarem isolados em termos de língua de falar em português temos já somente mais uns 10 minutos por favor vale cada um uns 4 ou 5 minutos muito obrigado Joel vou começar a confessar que não é uma pergunta fácil a responder mas eu vou tentar eu acho que precisamos começar a trabalhar na raiz desse problema de desconfiança e uma em grande parte isso tem a ver com o fato de que os governos africanos não tem cumprido com as suas promessas isso junto com a questão da corrupção que é um problema persistente no continente e é por aí que temos que analisar o problema indo a raiz para que não tratemos somente dos sintomas mas que possamos ir direto às raízes do problema de onde emena esses problemas nesse sentido os governos africanos precisam se responsabilizar pela falta de confiança por parte dos jovens e é a falta de confiança que eles têm e essa falta de confiança não é somente entre os jovens mas também as demais faixas etárias os governos africanos precisam assumir uma responsabilidade e fazer um melhor trabalho nesse sentido precisam deixar de marginalizar os jovens temos falado muito sobre o fato de que os jovens estão marginalizados não estão incluídos nas políticas tradicionais e nos processos políticos tradicionais isso não tem a ver com o fato de que os jovens estão não interessados eles são interessados em participar nesses processos e estar incluídos mas as portas estão fechadas a eles os governos africanos precisam se esforçar mais para incluir os jovens nesses processos e ter os jovens fazer os deixar os jovens liderar as suas questões as questões pertinentes aos jovens e deixar os jovens permiti-los nos espaços políticos onde podem fazer decisões importantes e as vozes dos jovens precisam ser refletidos na esfera internacional onde se faz as grandes decisões sobre o que se passa nos países africanos os países africanos precisam desempenhar um papel importante como também a comunidade internacional tem um papel em reconhecer que a juventude africana precisa participar do processo político surgiu um slogan dos movimentos sociais que diz nada sobre nós que nos exclui e eu quero repetir isso nada sobre nós que nos exclui queremos ser incluídos no espaço onde se faz as decisões que nos afetam muito obrigado eu vou voltar mais para você para mais uma ronda de perguntas se você puder se você puder dar alguns conselhos aos jovens e aos políticos o qual seria mas eu volto daqui a pouco deixa agora passar para o Florindo a pergunta então sobre língua em Angola como é que os jovens lidam com esse desafio linguístico de falar em português eu quero também perguntar no sentido de eleições vimos o envolvimento de jovens nas eleições que foram e que esse envolvimento é utilizado pelos políticos para vencerem nas eleições e uma vez eleitos os jovens são ignorados depois de usar os votos deles como podemos usar o envolvimento dos jovens na política de maneira positiva tem essas duas perguntas a última também se você puder dar algum conselho aos jovens e também aos políticos se você puder dar algum conselho qual seria esse conselho em poucas palavras o senhor então pode falar por quatro minutos depois eu passo a palavra para dar o seu conselho também e a Sáfrica também vai falar florindo por favor uns quatro minutos muito obrigado doutor joel eu bom primeiro a questão da língua para responder a resposta breve seria com muitas dificuldades muitas dificuldades mesmo para divulgar para fazer eco aos seus em termos de advocacia preocupações e sugestões que eles tenham tido sobretudo quando eles não são ouvidos cá em Angola onde eu estou neste momento no entanto eu 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 penso que eles também têm estado a tentar navegar esse 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 digamos assim através das redes sociais que agora as redes sociais têm ferramentas de tradução automática não é e isso tem estado a ajudar de uma forma significativa tanto twitter como facebook facebook e outras ferramentas ajudam a traduzir bom a segunda pergunta eu 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 penso que a questão das eleições é certamente não deixa é preocupante bom é quase impossível digo eu porque os jovens construtinam a maioria de vencer as eleições sem ter o voto dos jovens os jovens com idade de voto eu bom eles o que o que tem que acontecer o que tem o que aconteceu a última vez é que há jovens que entraram no parlamento e esses jovens espero que eles possam servir de ponto para poder fazer lembrar seja lá qual for o partido político sobre as promessas que foram feitas mas ainda precisamos mais nós precisamos mais jovens no parlamento nós precisamos mais jovens no parlamento e nos partidos políticos o que nós temos que começar ou temos cedo a fazer era temos de advocacia para que os jovens possam fazer parte da política se bem que hoje ainda as pessoas sentem-se um pouco sobre os jovens não com muita confiança em fazer parte de partidos políticos por exemplo nós Friends of Angola a organização que está dirigindo nós mandamos oito jovens o mês do passado o passado sua memória não me falha para Cabo Verde para um mês para um programa de intercâmbio perdão para uma semana um programa de intercâmbio apenas para poder interagir com outros jovens mas também aprender sobre o papel das eleições das eleições locais autarquias no desenvolvimento local e eles deram conta que muitos desses jovens que estão sobretudo a nível local na política são jovens são jovens como eles e no entanto eu penso que é muito importante muito importante que esses jovens possam às vezes sair do meio em que estão e ir para outros meios e poderem presenciar o que está acontecendo em outro espaço porque uma coisa é ouvir falar outra coisa é viver e eu penso que isso certamente faz diferença e para terminar o conselho já está passando quatro minutos desculpa muito rápido o que eu diria para os jovens fazem parte da política entram para os partidos políticos fazem alguém há um ditado que diz se quiseres fazer um professor que já me dizia há muitos anos queres mudar as coisas na tua comunidade tens que fazer parte tens que entrar na política podemos até não concordar às vezes mas faz diferença e o meu conselho aos jovens participam num processo político que é extremamente fundamental para mudança para fazer mudanças e para o governo angolano que pare e pense e ouça os jovens que levam a sério suas preocupações porque como diz aquele ditado afegão os mais velhos podem ter o veloz mas os jovens têm o tempo então isso é inevitável muito obrigado obrigado Florindo agora a doutora Nzioka eu acho que continuamos com alguns desafios técnicos eu passo a palavra para a Safika tens a palavra final muito obrigado Joel eu quero começar com o eco do que diz o Florindo eu também acredito que os jovens do continente são incrivelmente resilientes e aplaudo os jovens por fazer o melhor que podem quando enfrentam grandes empecilhos e eu quero também acrescentar que quero que reconhecemos e que engajamos no diálogo que reconhece que os que os jovens não representam um grupo homogêneo que são muito diversificados e precisamos nos perguntar o que que estamos a fazer pelos jovens que não estão na escola quais os programas disponíveis para eles para esses grupos marginalizados o meu conselho para os ativistas para aqueles envolvidos na política é reconhecer que os jovens não são homogêneos que precisamos dividi-los nas várias categorias e grupos e tentar entender o que a necessidade de cada grupo os jovens que não estão nas escolas por exemplo o que precisam aprendizados programas de aprendizagem que eles que possam ajudá-los aqueles que querem ser artesãos por exemplo como podemos ajudá-los depois podemos passar para a categoria daqueles que tiveram o privilégio de ir à universidade é um privilégio isso num continente onde o custo de formação é altíssimo muitos vão à universidade e se encontram desempregados depois como podemos apoiá-los há muitas piadas na mídia social que os empregadores querem 10 anos de experiência mas para jovens que acabam de se formar das universidades como podemos enfrentar como abordamos uma situação dessas e depois temos os jovens que querem continuar com a sua formação como podemos apoiar estes tivemos muitas manifestações na África do Sul em que envolvia muitos jovens muitos jovens negros africanos que não vão para pós-graduação por causa de realidades que 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 prevêem essa busca de mestrados e doutorados tem muitos problemas que bloqueiam essa possibilidade eu quero que reconhecemos e portanto que os jovens não são homogêneos temos que categorizar os diversos grupos e começar a avaliar as suas necessidades individuais e engajar em diálogos com estes quanto a que tipo que tipo de apoio melhor poderia ajudá-los em termos de carreira e uma melhor vida mas é isso que eu eu parabenizo a a resiliência desses grupos faz grandes desafios eu imploro que continuem a se esforçar e os governos também os atores políticos precisam também prestar um apoio muito obrigado muito obrigado a Florindo a Cifa e também muito obrigado doutor Anziaco a minha palavra seria um eco da da Asafika que nada sobre os jovens sem os jovens e é isso que estamos a dizer e nós lidamos com muitas coisas que os jovens deveriam lidar com a fiscalização do governo que deveriam criar um espaço cívico envolver-se no espaço cívico falamos sobre o conselho do Florindo dos jovens participarem dos partidos e dos processos políticos e possível também candidatar-se a cargos políticos falamos sobre democracia e boa governação falamos sobre a necessidade de diminuir o nível de corrupção e também para os governos aumentarem a confiança o nível de confiança que diminuir a desconfiança parte dos jovens eu então quero agradecer em nome do Africa Center e do gabinete do enviado para a juventude muito obrigado por as suas ideias por compartilhar as suas ideias Florindo muito obrigado pelo por compartilhar a experiência angolana e participantes agradeço por suas perguntas e por serem tão atentos o próximo webinar vai ocorrer daqui a uns dois meses em agosto o enfoque será jovens e a segurança marítima como que os jovens poderão contribuir ao espaço marítimo por favor estejam atentos para um link uma mensagem dos meus colegas aqui no centro África e muito obrigado por sua participação e por ouvirem os nossos panelistas agradeço novamente tenham um bom dia boa tarde tchau tchau